William Bonner, a voz do regime stalinácio, ficou cara a cara com o povo do Rio Grande do Sul e eles se vingaram. Um deles, muito revoltado, não poupou palavras para dizer o que sentia. O cidadão deu uma lição de moral, despejou toda a sua indignação diretamente num jornalista. Por que não teve ninguém dentro da água antes? Por que vocês não estiveram com a gente dentro desse resgate? Na hora de botar na mídia é fácil. Depois que está tudo seco é bem fácil falar. Pode fazer a impressão que for, irmão. A impressão aqui é público. Entendeu? Eu quero entender o porquê que não teve nenhum nível de presidente para botar aqui. Depois que a cidade começou, o povo de Porto Alegre, o povo do Rio Grande do Sul, todo o estado, o Brasil todo ajudando, aí aparece o pessoal agora para gravar, entendeu? Esse serviço lixo. Esse serviço lixo. Não temos nada a perder. Você vai ficar quieto porque é o teu papel. Você defende o pessoal que não está ajudando a causa. A Globo estava transmitindo. Madonna, enquanto o Gaúcho estava debaixo da água. Canoas estava debaixo da água. Pessoas morreram. Enquanto a Dona Janja estava lá vendo a Madonna. Enquanto o Luciano Huck, ele estava fazendo o quê? Pagando pau para a galera da Madonna. Mas o Luciano Huck, que é uma pessoa péssima, ele estava mandando mais efetivo do que o próprio presidente do Brasil. Vergonha da Globo. Vergonha de vocês. Matou, cavou o buraco, empurrou para dentro, jogou a pá de cal e enterrou a Globo. Da série vídeos que lavam a alma. O Bonner está rodeado de seguranças em um lugar alto e isolado da população. Agora sabemos porquê. É, a realidade das ruas é bem diferente, pequeno William. Aqui a vida é real, sem maquiagem e ar-condicionado. E olha que eu achei pouco. Deviam ter enfiado o cara num carro e só liberar quando passasse a fronteira do Estado. Ver a rede esgoto recebendo aquele carinho gostoso que ela merece é algo impagável. Parabéns para o dono dessa voz. Você representa perfeitamente o cidadão de bem do Brasil. O povo está indignado com a Globo e com razão. A emissora não deu destaque à tragédia no Sul, quando mais informações poderiam salvar vidas e ajudar nos resgates e ajuda. Ela preferiu focar na Madonna. Aí vai para o Sul fingir que se importa depois de uma semana de destruição. Engraçado, para cobrir o 8 de janeiro eles já estavam lá dois dias antes de acontecer. O que foi que deixou vocês tão lentos dessa vez, Bonner? A gente deve dar os parabéns para esse cidadão também, porque ele está fazendo uma das coisas mais perigosas no Brasil de hoje. Falar. O regime supremo PT tem verdadeira obsessão em calar o povo, transformando qualquer crítica ao governo em crime hediondo. Daniel Silveira pegou nove anos de prisão, sem direito a regime semiaberto, por causa de um vídeo em que criticava de forma dura o STF. Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Ludmila Linsgrilo, Alan dos Santos, Monarque, tiveram mandado de prisão, contas bancárias congeladas, perfis em redes sociais bloqueados e estão em exílio nos Estados Unidos porque falaram coisas que o Xandão não gostou. Hoje em dia no Brasil, toda crítica ao regime é considerada fake news ou discurso de ódio e dá mais anos de cadeia do que assassinato. Isso inclui também quem critica ou desmoraliza os agentes de propaganda do regime, como o William Bonner. Por isso, cuidado, bravo cidadão do Rio Grande do Sul. Você pode estar na mira deles depois desse vídeo. Você teve a coragem de falar o que estava entalado na garganta de cada brasileiro e merece ser aplaudido e reconhecido e não perseguido. Na vida real, prostitutas de rua se associam a um cafetão para terem proteção e trabalho. No jornalismo brasileiro não é muito diferente. A Globo se associou a um grupo político picareta que se apoderou de todas as instituições, pensando que estaria protegida. Protegida da falência, protegida do mercado malvadão que premia os melhores, protegida das críticas. Ironicamente, o que aconteceu foi o contrário. A Globo ficou mais exposta, descredibilizada e desmoralizada do que nunca. Assim como seu dono, Lula, agora os profissionais da Globo não podem mais sair das ruas sem serem espinafrados e cobrados. Toda a carreira de quase 40 anos do Bonner na TV foi pelo ralo por essa associação. Agora e para sempre, ele será a voz do regime, a voz da opressão, a voz da mentira, a voz de Lula. E assim como em vez de vingança, o povo vai se vingar.